O futebol está de volta e quinta-feira já tem jogo do Mengão. Garotos do Ninho, promovidos ao profissional, são aprovados em teste no Ninho do Urubu. Tudo isso e muito mais você vai saber agora no seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, que está chegando, filho, com um caminhão carregado de notícias e de informações do nosso Mengão para você. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. O meu camarada tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Primeiramente, antes de eu começar a passar as notícias, queria dizer que esse presidente do Fluminense é um mimado. Ele é um mimado. O sujeito mimado. Esse presidente do Fluminense, a reunião, o arbitral ontem, para definir a volta do futebol, começou 5h30 da tarde e terminou quase 2h da manhã, porque o mimadinho, presidente do Fluminense, o mimadinho, a criança pirracenta, ficou enchendo o saco querendo que o futebol não voltasse. Mas, por fim, ficou definido a volta do futebol e tem algumas mudanças também nas regras do campeonato carioca. Vamos fazer o seguinte, vou passar primeiro para vocês a mudança, depois eu passo a data dos jogos. Vamos lá. A primeira mudança é que, ao invés de 3, agora no campeonato carioca, nesses próximos jogos, poderá ter 5 substituições. A outra situação é em relação a jogadores amadores. Isso nem implica tanto no caso do Flamengo, mas nas equipes pequenas. Antigamente, você poderia colocar até 4 jogadores amadores, porém, nessas próximas rodadas, as equipes poderão inscrever até 12 jogadores amadores por rodada. Outra situação que foi uma mudança também é que o jogo poderá ter 3 paradas técnicas. Hoje tem 2, poderá passar a ter 3 paradas técnicas. Outra coisa também que ficou definida é que jogadores que já atuaram por uma outra equipe poderão atuar em outra equipe. Por exemplo, se o cara tiver jogado no Flamengo, ele não podia disputar o Carioca ainda pelo Vasco. Isso é uma regra do campeonato carioca. Mas, com toda essa mudança, se o cara jogou pelo Flamengo e agora ele está no Vasco, o Vasco vai poder inscrever esse jogador. A Fergie procurou ser o mais maleável possível e entender a necessidade de cada clube para poder ficar uma competição mais justa e mais desportiva para todo mundo. Mas, Flazoeiro, você começou o vídeo dizendo que o futebol vai voltar. Quando é que o futebol volta? Quinta-feira, dia 18. Quinta-feira, dia 18, o futebol estará voltando. E daí, Flamengo e Bangu vão se enfrentar. Provavelmente no Maracanã. Ainda não se tem essa confirmação de onde será o jogo, mas, muito provavelmente, o jogo será na quinta-feira no Maracanã, entre Flamengo e Bangu. Vale lembrar que esse jogo Flamengo e Bangu não tem hora e nem local definido porque hoje, isso mesmo, hoje, quarta-feira, hoje é terça ou já é quarta? Terça. Hoje, terça-feira, haverá uma reunião, oito horas da noite, para definir tudo isso aí, questão de horário, questão de local, questão de como é que vai ser o jogo, tudo isso será definido hoje, oito horas da noite, em uma nova reunião que será feita com a Fergie. E o Fluminense esperneou o máximo que poderia espernear. Botafogo esperneou o máximo que poderia espernear. Os caras fizeram um escândalo, um esperneio danado. Os caras fizeram tudo que podiam fazer, mas perderam, no final perderam. Eles queriam que o futebol, chegou o momento da reunião, que o Mário até aceitou que o futebol voltasse no dia 29 de junho, agora. Mas ficou definido que vai voltar agora, no dia 20, porém as equipes puderam antecipar para dia 18. E, além de antecipar para dia 18, as equipes também puderam escolher essa situação. E daí o Fluminense e o Botafogo vão ter que jogar no dia 22. Eles argumentaram que não poderiam jogar, porque não estavam treinando e tal, porque aquela coisa. E até os presidentes das equipes menores aqui do Rio de Janeiro falaram, eles não querem. O treino já está liberado, já faz uns 10, 15 dias. Vocês não treinaram porque vocês não quiseram. Agora, chupa essa manga. Há uma conversa de que Botafogo e Fluminense não vão entrar em campo. A gente segue aguardando para ver o que de fato vai acontecer. Vamos falar agora da situação aí envolvendo o Flamengo e o Globo. Porque, meu camarada, apesar do futebol estar de volta, ainda não é uma verdade absoluta que você poderá assistir esse jogo. O que é isso, Flazueiro? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Flamengo e Globo ainda não se acertaram. É isso mesmo, rapaziada. Flamengo e Globo ainda não se acertaram, ainda não acertaram o seu contrato para o retorno do futebol. Para a transmissão dos jogos. Teve um acordo aí no jogo contra a Portuguesa, que o jogo pôde ser passado na Flá TV e pôde também ser passado nas plataformas digitais da Globo. Mas, por enquanto, a negociação segue em curso entre Flamengo e Globo para a transmissão desses jogos do campeonato carioca. Cara, eu estou ansioso. Está ansioso, mano, para a volta do futebol. Coloca, por favor, nos comentários. Eu acho que o Flamengo tem que até, se possível, ceder um pouco para a Globo para a gente poder ter direito de assistir para o torcedor, no modo geral, ter direito de assistir a esses jogos. Eu acho que o Flamengo deveria ceder a Globo. Cede, cede para a Globo para a gente ter o direito de poder assistir a esses jogos do Mendão. Vamos falar agora da situação aí envolvendo os jogadores da base. Porque ontem, os meninos da base foram promovidos ao profissional. Vou passar o nome deles para vocês. O Matheusinho, o Lázaro, o João Gomes, o Natan e o Rodrigo Muniz. Eles, como a gente já tinha falado, na última sexta-feira eles fizeram o teste e ontem saiu o resultado. E graças a Deus, todo mundo aí, reprovado não, né? Deu negativo. E estão aprovados para poder treinar. Então, hoje, ontem, teve uma atividade bem leve no Ninho. Hoje, a atividade vai voltar a pegar fogo. Ah, também lembrar isso para vocês, que o teste que seria feito ontem, existia a possibilidade, né? De um teste, um novo teste ser feito ontem. Esse teste que seria feito ontem, ele foi adiado para hoje. Então, os jogadores vão testar hoje no centro de treinamento Jorge Elal no Ninho do Urubu. É isso aí que está se passando aí no nosso Mengão. Beleza? Patrocínio Master! Rapaziada, muita gente me perguntando, Patrocínio Master, eu nem coloquei nada aí no título, não coloquei nada aí na capa também, porque a situação do Patrocínio Master segue lá em segredo de em segredo de negociação, mantido aí pela diretoria do Flamengo. A diretoria segue mantendo em segredo. A gente segue tentando descobrir, né? Quem é essa nova empresa que está acertando o Patrocínio Master com o Flamengo. a gente segue tentando tentando achar quem são esses caras aí que estão conseguindo esse segredo, porque, cara, está muito, muito segredo mesmo, mas a gente segue monitorando. A única coisa que a gente já sabe é que o novo Patrocínio Master vai pagar mais do que o BRC2, que a Americanas e que o BRB já negaram por enquanto, só quem não negou foi a Amazon. vamos seguindo, vamos monitorando e vamos ver no que dá, né, cara? O negócio é a gente ir fazendo isso, a gente ir monitorando e ver no final o que a gente consegue alcançar de tudo isso aí. Tá certo, rapaziada? Então, ó, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, mano, vou deixar um botão vermelho aqui embaixo. Você se inscreve no canal. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação. Aqui você não vai ficar sabendo de briga de Ludmilla com a Anitta, mano. Aqui você vai ficar sabendo coisa do Flamengo. Aqui é pra você saber o que se passa no Flamengo. Se você quer ficar informado do que passa no Flamengo, botão vermelho, você se inscreve, acione o sino e deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento, é importante demais pra todos nós aqui no canal Flazoeiro. Mano, é isso mesmo que eu falei. É, tá brigando comigo? Não briga comigo não, mas é isso. Pessoal, às vezes, ah, onde é que eu posso ficar sabendo do que acontece no Flamengo? É aqui, no seu canal do Mengão, no Flazoeiro. É só você se inscrever, acionar o sino e deixar o like. Quanto à imprensa, nos jogos, a gente ainda não sabe se vai ter, né, mano? Tô esperando. Vamos ver, deve ser alguma posição hoje. Assim que sair, eu vou saber se eu vou poder ir ao jogo, se eu não vou poder ir ao jogo, como é que vai ser feito e vou passar para vocês, obviamente, todas as posições. Mas se eu puder, quinta-feira já tem pré-jogo de novo e já volta com tudo, já volta já com o pé na porta, que é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu tô esperando mesmo que aconteça, o pau quebrando. Tá certo? Rapaziada, muito obrigado por tudo, vocês já sabem, tamo junto, valeu. é país.